A noite promete, a noite promete Tu quer ir na capitivo, na garrupa da hornete A noite promete, a noite promete Tu quer ir na capitivo, na garrupa da hornete Olha os moleque na pista, sempre na luta em busca do progresso Comemorando estourando o chandão, e o objetivo obteve sucesso E pra nós ficar firmão, fizemos investimento Compramos só carro e moto, as casas e os apartamentos Cê sabe que é os life crazy, é só os top aqui na balada O euro nós dá pros mano, e o dólar nós dá pras gata E o bode, na vista de longe, ela só quer os moleque E o Kiki Lacoste, eu vou e Esquared, X1 de R1 Chega tirando onda, forgando com a Cayenne, deixando as bordes da louco Cê sabe que o bonde é bravo e os moleque são pesadão Olha a grossura da borda, sente o peso dos cordão As novinha olha, nosso bonde incomoda Nós põe pra fora a corda, e ela só quer os moleque E usa o kit da moda, faz um rolê da hora Sem pressa e sem demora, porque a noite promete Então, as bandes da hora, nosso bonde incomoda Nós põe pra fora a corda, e ela só quer os moleque E porta o kit da moda, faz um rolê da hora Sem pressa e sem demora, porque a noite promete A noite promete, a noite promete Vem novinha, vem dançar, chamo tudo de periguete A noite promete, a noite promete Do Kena Capitivo, na garroba da Ornete Do Kena Capitivo, na garroba da Ornete É o Lom e o Chiquinho CH É o Lom e o Chiquinho CH Porque a noite promete Porque a noite promete É o Bredo Boladão, rapaz